Bom dia, para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar, hoje é quarta-feira, 28 de junho e a gente inicia mais um TV Mar News aqui para vocês, claro, trazendo sempre as principais informações do dia para o finalzinho da sua manhã, tá? E quando a gente fala em informações, vamos então já conferir quais são os principais destaques da Gazeta de Alagoas? Acessa com a gente, gazetadealagoas.com.br, a gente abre aqui e abre também aí na tua telinha, olha, a gente tem aqui votação suspensa no TSE, relatório vota por inegibilidade, gente, de oito anos para ex-presidente Bolsonaro, olha só, né, revira a volta. No seu voto lido ontem o ministro Benedito Gonçalves rechaçou as teses da defesa de Bolsonaro e abriu votação pedindo inegibilidade do ex-presidente. Agronegócio Lula lança plano safra de 364,22 bilhões de reais. Segurança usa inteligência artificial para redução de violência aqui em Alagoas. O FAO apura a denúncia de assédio sexual contra professor, feminicídio. Oitivas apontam que a esposa sofria agressões. ICRB perde de 2 a 1 em Santa Catarina. CSA recebe hoje América de Rio Grande do Norte. Seleção convoca Alagoas, Alagoanas, Marta e Geise para a Copa. Esses são os destaques aqui, destaque também do esporte e daqui a pouquinho você vai poder se aprofundar mais no esporte também, viu, ao longo da nossa programação. Assim que terminar o TV Mar News, Víder Naraújo entra com os destaques de esportes aqui para vocês. Porque, por enquanto, a gente vem trazendo para vocês as atualizações do dia, olha só, devido aos feriados de São Pedro e de Marechal Floriano Peixoto, alguns pontos comerciais aqui de Maceió passarão por mudanças no horário. Feiras livres e mercados públicos, por exemplo, estarão fechados amanhã, né? Já as lojas do centro, shoppings, agências bancárias e lotéricas, então funcionarão normalmente. Para você que precisa fazer a tua programação para amanhã, já fica então ligado nessas dicas que a gente vem passando para vocês, tá? A gente traz agora também mais informações, gente, informações diretamente do Agreste agora, pois é, Rogério Nascimento, traz para a gente destaques a respeito de um acidente que aconteceu ali na região do Agreste. Vamos acompanhar agora. Olá, com informações sobre um acidente registrado na L220 na noite da última terça-feira, nas imediações do povoado Lagoa da Angélica, zona rural da cidade de Craibas, cidade que faz parte aqui do Agreste de Alagoas, onde o motociclista acabou morrendo. As informações passadas pela polícia sobre esse acidente de que o motociclista foi atingido por um veículo modelo polo e seguia sentido sertão pela L220. A rodovia está passando por obras de duplicação e é um trecho bastante perigoso e vem registrando acidentes com frequência. As informações ainda de que uma perícia foi feita no local para saber tanto a velocidade desse veículo, como também para investigar se essa moto, uma moto modelo cinquentinha, estava sinalizada. Ou seja, as investigações apontam que a cinquentinha seguia também sentido sertão, mesmo sentido que o veículo modelo polo na hora do acidente. A vítima é conhecida, ou era conhecida, porquinha, que residia no povoado Carro Queimado, zona rural da cidade de Giraldo Ponciano. A polícia agora segue com as investigações. O corpo da vítima foi conduzido ao IML da cidade e passará por necrópsia na manhã desta quarta-feira. De Arapiraca, Rogério Nascimento. Volto com vocês aí nos estudos. Pois é, gente. Olha, de acidente no Agreste, acidente aqui na capital alagoana também, viu? Hoje de manhã um veículo chocou-se contra um poste aqui na Ponta Verde, pertinho aqui da TV Mar. Segundo um condutor, que é motorista de aplicativo, ele estava indo buscar passageiros no Jaraguá, quando na altura da avenida Álvaro Otacílio, outro automóvel acabou então fechando a sua passagem. O repórter Rogério Costa esteve também no local e traz pra gente essas informações. Você, leitor e internauta do Gazeta Web, nós estamos aqui na Orla Marítima de Maceió, na Ponta Verde, exatamente no encontro das ruas Francisco Laranjeiras com Álvaro Otacílio. Você pode ver aqui, nós estamos estrando este acidente ocorrido ainda na manhã de hoje. As placas foram atingidas, como você pode ver nas imagens do Eliel. E aqui adiante esse veículo, um automóvel Gol, que acabou atingindo o suporte das placas, o poste. E do outro lado, vamos lá, Eliel, mostrar aqui pro internauta que tá acompanhando o Gazeta Web. Do outro lado, a roda, inclusive, se desprendeu do eixo, gerando esse prejuízo para o motorista condutor. Um jovem, de nome Gesiel, ele não queria falar, mas acabou confirmando que a ocorrência teria acontecido da seguinte forma. Um outro veículo que vinha exatamente na rua contrária aqui, a Francisco Laranjeiras, a motorista, segundo ele, uma mulher, vacilou e ele, vista uma olhada, acabou reduzindo e freando para evitar uma colisão. A condutora do veículo ficou na dúvida se entrava nessa primeira esquina ou na segunda. Resultado, ele perdeu o controle do veículo, o motorista do Gol, e acabou atingindo o meio fio e rodando. O veículo é um Gol, placa NMF 3E84. Nós estamos fazendo esse registro direto das ruas para a Gazeta Web. Reportagem com imagens do Eliel, de Rogério Costa. E olha, gente, por conta dessa chuvinha, né, que tá aqui atingindo a capital alagoana, né, deixou o solo bastante úmido e fez com que uma árvore, então, caísse ali no bairro do farol, interditando parte de uma via. A via é a rua Aristeu de Andrade, no farol, que fica exatamente por trás da Igreja São Gonçalo. O repórter Rogério Nascimento esteve lá também e a gente vê agora mais detalhes a respeito disso. Bom, você internauta da Gazeta Web, nós estamos na Aristeu de Andrade, Avenida Aristeu de Andrade, aqui ao fundo, a Igreja de São Gonçalo e aqui atrás de nós, mais uma árvore que tomba aqui na capital, lamentavelmente. Inclusive, a Prefeitura de Maceió tem um projeto para tornar isso aqui um boulevard. Vai ficar muito bonito, é verdade? As obras já começaram, mesmo com o inverno. E, infelizmente, né, essa árvore, que é uma árvore relativamente antiga, uma árvore frondosa, uma árvore bastante alta, com galhos bem compridos, ela acabou tombando durante essa madrugada, em virtude das fortes chuvas, do inverno rigoroso que nós estamos vivendo. Dá para ver aqui, né, os blocos que serão instalados aqui pela Prefeitura durante a obra, a divisão, inclusive, no chão, né, de como ficará todo esse pavimento aqui, essa área central, que se transformará em um boulevard. E, infelizmente, né, essa árvore acabou caindo. As raízes estão ali expostas, ela é bastante frondosa, em torno de sete, oito metros, aproximadamente. Parte dos galhos caiu sobre a pista, mas isso não compromete o trânsito. Já são mais de dez árvores que tombaram aqui em Maceió, em virtude das fortes chuvas, apesar do trabalho desenvolvido pela LURB para realizar as podas ou mesmo para realizar supressões quando a árvore já não tem mais condições de continuar de sobrevivência. Esse aqui é mais um caso que nós estamos registrando. Para a Gazeta Web, reportagem, nessa manhã de chuva, de Rogério Costa. Rogério Costa aí trazendo para a gente essas informações, né, gente, por sorte, a árvore não caiu em cima de ninguém, nem em cima de nenhum veículo, então, graças a Deus, a gente não teve vítimas, né, pessoas machucadas, nem mesmo danos materiais, tá bem? E olha, mais informações aqui a respeito do trânsito na nossa capital, a partir de sábado, agora, o DMTT realizará alterações no trânsito ali no bairro da Gruta de Lourdes. As ruas Manuel Gonçalves Ferreira e Sargento, né, o Monte, funcionarão de sentido centro. Para o sentido tabuleiro ficarão as ruas Professor Jair Gaspar de Mendonça, Dr. Ozeias Tenório e Elaine Lima. As equipes do DMTT estarão na região orientando os motoristas. E também serão instaladas, claro, né, precisa, 38 placas de sinalização auxiliando no tráfego. Então, gente, se você é uma pessoa que precisa, né, passar por aquela região da Gruta, né, se essa parte faz, se isso faz parte da tua rota, fica ligadinho, porque a partir de sábado, dia 1º de junho, nós teremos, então, essa alteração no trânsito ali na região da Gruta, tá bem? Vamos agora à participação, mais uma vez, do Rogério Nascimento, né, nosso repórter da região do Agreste, aqui do nosso estado, trazendo detalhes pra gente agora a respeito de uma prisão de um homem que foi acusado de agredir a esposa em São Sebastião. Olá, com informações sobre a prisão de um homem, de um jovem de 22 anos, acusado de agredir a própria esposa, fato registrado na cidade de São Sebastião, Agreste, de Alagoas, onde esse jovem acabou sendo preso e segue à disposição da Justiça. De acordo com as informações passadas pela Polícia Militar, a vítima, uma jovem de 19 anos, acabou acionando a guarnição após esse indivíduo ter tentado esfaqueá-la. Ainda de acordo com as informações, a própria vítima informou à polícia que ele tentou esfaqueá-la no abdômen, ela conseguiu se livrar desse golpe, mas, mesmo assim, já foi ferida com a faca no rosto. O indivíduo ainda tentou enforcá-la, segundo a própria vítima. A polícia foi ao local, mas esse indivíduo conseguiu foragir do cerco policial pulando o muro do quintal da residência, tomando destino ignorado. Foi feito rondas, mas, nesse momento, ele não foi localizado. Ainda de acordo com a polícia, no dia anterior, esse fato foi registrado na última segunda-feira. Já na tarde da quarta-feira, esse indivíduo foi localizado na residência da vítima. Foi preso em flagrante. Foi encontrado bastante alterado, nervoso. Onde foi preciso utilizar a força, ele foi algemado e colocado na cápsula da viatura, onde chutou a viatura, batia com a cabeça na cápsula da viatura, bastante nervoso. Ele foi conduzido para certa uma delegacia de polícia, lá na cidade de Penedo, onde foi autuado e ficou preso. Chega de violência contra a mulher, né, gente? Olha, a Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais está com um projeto que visa dar empregabilidade a pessoas com deficiência a partir de 16 anos de idade. Os cursos profissionalizantes são gratuitos e são de informática básica e supera talentos. A gente vai ver agora mais detalhes a respeito disso, ao vivo agora, viu, gente? Com o Fernando Palmeira, que entra na nossa programação. Um abraço, Paulano, e bom dia para você, para toda a nossa equipe, para todos que estão conosco acompanhando a programação da TV Mar, pelo Brasil e a Lagoa, e pelo mundo afora. Olha, Paulano, nós estamos aqui bem pertinho na AP, Associação de Pais e Amigos das Pessoas Especiais, exatamente para anunciar um projeto que já está em evidência, com muito sucesso, é um projeto inclusivo e que fala da empregabilidade. Estou aqui ao lado da intérprete, psicóloga e intérprete de Libras, Aline Trindade, e de Marta Lima, que está aqui bem pertinho de mim, ela que é psicopedagoga da AP e nos fala exatamente sobre a importância desse projeto da empregabilidade. Olá, tudo bem? A AP está com um projeto financiado pelo PRONAS, que é de empregabilidade e inclusão para pessoas com deficiência ou surda. Dentro do PRONAS, existem vários segmentos, que é de qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho para pessoas com deficiência ou surdas. É preciso capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho e você nos fale quais são os cursos que já estão aí sendo ministrados e também novas inscrições, novas matrículas. Os cursos são de informática e o SuperaTalentos. Começamos agora o novo ciclo, em agosto, na segunda semana de agosto. O nosso público-alvo é a partir de 16 anos, 16 a 64 anos. O qualificação profissional é ofertado em informática básica, que é o Excel, o Word, o PowerPoint. E o SuperaTalentos é como a pessoa se comportar na inteligência de emprego. Então, a gente oferta como preparar um currículo, como organizar o seu dinheiro, direitos e deveres trabalhistas. E isso está dentro do SuperaTalentos. O informática básica são 60 horas, a carga horária, e o SuperaTalentos, 20 horas. A dignidade da pessoa humana, são princípios funcionais, inclusive o direito sagrado dessas pessoas terem suas mãos ocupadas. O mercado de trabalho está realmente dando a essa acessibilidade também? Sim, porque o PRONAS, o nosso objetivo, é acompanhar toda essa parte da empregabilidade e da inclusão. Então, a gente vai acompanhar a pessoa no processo seletivo, vai acessibilizar na hora da entrevista. E quando ela for inserida dentro do mercado, a gente também oferece um acompanhamento profissional, para realmente a pessoa se ver inserida dentro do trabalho. É preciso fazer o preenchimento de um cadastro? O que é que vocês solicitam das pessoas para colocar nesse cadastro? Para essa segunda turma, o segundo ciclo em agosto, a pessoa que quer só a qualificação profissional, ela tem que estar com o RG em mãos, declaração ou histórico escolar, e o laudo médico. Lembrando que não é só para pessoas surdas, é para todo tipo de deficiência. Podem estar participando da gente no curso de qualificação profissional. Ah, eu tenho meu benefício, eu não quero trabalhar agora. Você vem se qualificar, porque é muito importante a qualificação profissional. Hoje em dia, a tecnologia está em evidência, então é importante que a gente saiba usar. Ah, eu também quero entrar no mercado de trabalho. Então, você vem aqui, faz a inscrição conosco, a gente tem que ficar no nosso cadastro, e a gente indica a vocês para a entrevista e para o acompanhamento. Muito obrigado, Marta, muito obrigado, Aline, por ser intérprete aqui nesse momento. E para todos que fazem a AP, o nosso aplauso, e a você que está nos assistindo também, oriente as pessoas que precisam desse trabalho, desses espaços, dessa inclusão, da empregabilidade, para vir até aqui, que é pertinho, fica bem vizinho aqui do Desper, na Jatiuca, de onde falou Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Maradão de Mello, no canal 525, NET, claro. Aí, com você no TV Mar News, segue Porlani Santos. Obrigada, Fernando, pelas suas informações. Excelente iniciativa da AP, gente. Olha, é exatamente dessas oportunidades que todo mundo precisa, né? A gente precisa falar sobre inclusão no mercado de trabalho. Muito bom. E olha, um menino de 3 anos de idade está internado no Hospital Elvio Alto, em Maceió, após contrair meningite bacteriana. A irmã dele, a bebê de apenas 1 ano, faleceu vítima da doença na semana passada. Fernando Palmeira conversou com a médica infectologista da vigilância em saúde aqui de Maceió e traz para a gente informações sobre esse caso. A meningite volta a preocupar as autoridades sanitárias, principalmente em Maceió. Já houve óbito, sim. Uma garota de apenas 1 ano faleceu. O seu irmãozinho está, nesse momento, recebendo as atenções especiais do Hospital Elvio Alto, conhecido como Hospital de Doenças Tropicais, o HDT. Nós estamos aqui na Secretaria de Estado da Saúde, no setor de vigilância em saúde de Maceió, para saber como está o acompanhamento aqui, daqui para o Estado e, principalmente para a capital, sobre esses casos de meningite em Maceió. Vamos conversar com a doutora Nádia Jani, ela que é médica infectologista, e nos fala sobre essas informações, o acompanhamento que a Secretaria de Saúde do município de Maceió, e, em especial, aqui, o seu setor está trabalhando nesse sentido. As doenças de notificação compulsória imediata, dentre elas as meningites, elas são monitoradas constantemente pela vigilância em saúde do município e do Estado. Então, esses casos que ocorreram mais recentemente, eles já fazem parte da nossa rotina de monitoramento, então, todas as doenças de notificação compulsória, a gente capta nas primeiras 24 horas e monitora até que a gente conclua o caso. No caso dessas últimas crianças, que foram notificadas como suspeita de meningite, nós ainda estamos aguardando exames confirmatórios, até porque a gente precisa definir qual tipo de meningococos, certifato, a doença meningococos, mas o quadro é bem sugestivo, precisamos ainda definir qual tipo, mas o mais importante é que a criança, a gente alertar para que as vacinas, elas precisam ser atualizadas, tá? As doenças meningocococas, elas são, existe vacina para o tipo mais comum, mais comum na comunidade, que seria a doença meningococos do tipo C, e nós alertamos para a necessidade de manter os calendários vacinais atualizados. Chama-se aqui meningite bacteriana, toda meningite é bacteriana, a meningococos também? Qualquer micro-organismo, vírus, bactéria, pode provocar meningite. Nós consideramos as potencialmente transmissíveis a doença meningococos e o hemófilo. O hemófilo a gente quase não tem mais casos, porque a cobertura vacinal é muito ampla, e já estamos há um tempo sem casos. Já a doença meningococosca tem vacina para o tipo mais comum, mas tem outros subtipos para os quais ainda não tem vacina disponível no SUS. Independente de qual é a causa da meningite, todos os casos são monitorados pela Vigilância em Saúde, e sempre que ocorre um desses casos com maior potencial de transmissão, além do monitoramento das pessoas que adoeceram, é feito o monitoramento dos contatos próximos, daquelas pessoas que podem ter se infectado durante o contato com essas pessoas que adoeceram. Além do monitoramento, aqueles que se expuseram mais de perto são submetidos, recebem medicação preventiva, e isso evita tanto que a pessoa venha a adoecer, como que ela passe a transmitir a bactéria para outras pessoas suscetíveis. A questão da notificação que é compulsório, obrigatório, monitoramento também, e no suelo da sintomatologia, logo de início, para que os familiares fiquem atentos àqueles pacientes que apresentem algo que possa já tomar as providências. Muito importante o alerta quanto aos sinais e sintomas, e aí eu estendo o alerta não só para os familiares, como estendo o alerta também para os colegas médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde que estão nos pronto-atendimentos, nas urgências, nas clínicas pediátricas. Toda pessoa que chega a um serviço de saúde, queixando-se de dor de cabeça, vômito e febre, ela deve ser considerada um caso suspeito de meningite, até prova em contrário. A suspeita rápida e o início precoce do tratamento é que vai determinar, em grande parte, a evolução entre a vida ou a morte. No caso das últimas crianças, e em especial desses dois irmãos, a grande diferença entre eles foi exatamente o momento em que foi suspeitado do caso iniciado o tratamento, enquanto a menina não teve oportunidade de ser tratada precocemente, o irmão, que já estava, a equipe já estava em alerta por conta da situação da irmã, iniciou o tratamento de forma mais precoce, mais rápida, e isso permitiu que a criança evoluísse melhor e recebesse alta, enfim, já estivesse bem recuperado. Doutora Nardjana, eu fico aqui à vontade para acrescentar qualquer outra orientação e qualquer informação que seja necessária, até preventivamente, para que não deixe para depois. Queria chamar as famílias a levarem seus filhos para atualizar seu calendário vacinal, é muito importante. A doença meningocócica do tipo C tem vacina disponível no SUS, as nossas coberturas vacinais no país inteiro vêm em queda nos últimos anos, e aqui em Maceió, Alagoas, não é diferente, então é importante atualizar suas vacinas. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Secretaria Municipal de Saúde, Fernando Palmeira, para a Telemar, da Organização Armando de Mello, no canal 525.net. Claro. E a gente traz aqui para vocês uma boa notícia, viu, gente? O menino que estava internado já recebeu alta, está em casa, então, aos cuidados da família, ou seja, já recuperado desse quadro de meningite que ele contraiu, né? E é muito importante a gente frisar o que disse a Marne de Jane Lemos, é importantíssimo que você faça a atualização do calendário vacinal do seu filho, isso é uma questão de cidadania, direito da criança e dever dos pais manter o calendário atualizado. A gente precisa acordar para isso, para a gente, é claro, acabar com essas doenças que há tempos a gente não via, então, circular aqui no nosso país, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, trazendo ainda mais informações para vocês. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre o projeto Manda Ver, é já, já.